Hey! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou professora autista, autista, disléxica, descálcula com TPS. Esse é mais um vídeo aqui do canal e sejam bem-vindos! Antes de mais nada, vou te pedir para que você possa curtir esse vídeo e comentar qualquer coisa. No vídeo passado, vocês comentaram muito. Eu consegui ler muitos comentários, respondi eles, não consegui ler 100%, mas todos os dias eu vou lá e consigo ver um pouquinho. Me fala, sei lá, me fala o lugar onde você mais gosta de ir. Comenta aqui, qual o lugar que você mais gosta de ir? Os comentários ajudam a alcançar mais pessoas. Deixa o like e me segue nas minhas redes sociais. Agora, sem mais enrolação, vamos conversar? Porque aqui hoje a gente fala sobre autismo, neurodiversidade, superdotação, e hoje a gente vai falar sobre isso. Eu queria trazer para vocês, como está no título do vídeo, uma das minhas maiores dificuldades, na fase da escola, na fase ali da adolescência para a vida jovem, já que eu já estou na fase adulta, né? Porque eu já estou perto dos 30, então, quando eu era uma jovem garota. Então, vamos lá. Ah, já bebeu sua água hoje? Tem que beber água, viu? Bom, se você acha que a minha maior dificuldade era a socialização, sinto lhe informar que talvez você tenha acertado e errado ao mesmo tempo. Porque o problema é isso. O que é socializar? Não é que a minha maior dificuldade fosse iniciar uma socialização. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito expressiva. E tenho que contextualizar isso. Apesar de ser uma pessoa autista, nível 2 de suporte, eu sempre, desde muito nova, fiz teatro. Porque os meus pais eram atores de teatro. Eles eram as pessoas que trouxeram saltimbancos para cá. E foi, assim, meu pai, que pena que não aproveitou a oportunidade, mas foi um grande ator, fez muitas coisas legais. A minha mãe também. Mas eu cresci, eu nasci nesse meio. Então, desde muito nova, eu sempre fiz aula de teatro, meio que ali na osmose, né? Eu estava ali no meio, fazia. Fiz muito masterclass com grandes atores da Rede Globo, como o Tony Ramos, cara. Só de lembrar, a gente era uma nenenzinha, pequenininha, pequenininha assim, ó. E já estava no meio desses caras. Queria estar agora também, né, gente? Agora, cadê? Cadê o povo me contratando? Cadê Netflix? Me chama. Então, eu sempre, nesse meio, trouxe um pouco mais essa questão da expressividade. Eu acho que eu peguei muitas coisas do teatro para conseguir me expressar com coisas que eu realmente não conseguia me expressar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais amava e amo até hoje é a mímica. Porque eu conseguia me expressar de uma forma com que eu não precisasse falar. Para quem não sabe, eu fui falar com quase quatro anos de idade. Então, eu tive esse atraso na fala. E minha mãe diz que eu sempre falei, assim, um idioma próprio, né? Porque eu falava meio que em código. Mas sempre apontei, sempre fiz muita mímica. E eu acho que o teatro ajudou. Então, por conta de crescer dentro dessa coisa, dentro da arte do teatro, eu acabei sendo muito expressiva, muito expansiva. E isso me ajudou demais. Obviamente que eu sempre fui muito tagarela, né? Sempre me chamavam de sidinha, aparecida. A pessoa que queria aparecer. Mas não, é porque eu sempre fui muito tagarela. E isso sim é um problema de comunicação. Para quem acha que o único problema de comunicação, no caso, é não falar, é porque não sabe os problemas do falar demais. Além da falta de filtro, eu tenho a dificuldade de saber quando é a minha hora de falar, quando é a hora de mudar de assunto, quando eu estou sendo inconveniente, quando eu passei do limite, e quando eu não preciso falar toda a minha vida até a cor da calcinha para a pessoa que eu conheci há 10 minutos atrás. Então, isso trazia muito prejuízo. Então, por isso que eu falo que ao mesmo tempo que a comunicação, a socialização me atrapalhava, ela não me atrapalhava, quer dizer, era ela e não era. Até eu me confundo. Mas uma das minhas maiores dificuldades sempre foi essa questão de comunicar e socializar. Eu até falava, iniciava os assuntos muito rápido, assim, quando eu tinha coragem, porque eu tenho meus lápices de coragem, assim, de chegar na pessoa e falar com a pessoa, mas eu não conseguia manter uma amizade. E isso me deixava extremamente frustrada. Eu falava com as pessoas, as pessoas, elas falavam comigo, elas sorriam para mim. Hoje, eu acho que elas mais, talvez, riam de mim do que comigo. Elas estavam ali no meio da roda conversando todo mundo e eu meio que no meio, mas eu não conseguia manter a amizade, eu não era chamada para as coisas, eu não ia nos aniversários e eu era sempre a esquecida. Eu era a menina engraçada, mas que, na verdade, não é que eu era uma pessoa engraçada, eles riam da minha forma, talvez, de ser. Isso é um pouco frustrante quando eu paro para pensar. Tento não levar para o coração, porque eram todos adolescentes, então, é uma fase chata e difícil para todo mundo e, principalmente, para nós autistas. Então, foi um momento ali bem difícil de viver. Então, eu acho que a minha maior dificuldade era exatamente manter essas amizades, manter esse ciclo de convivência. Eu também não sabia quando eu chateava alguém, porque, às vezes, eu era sincera demais, tipo, ai, Gi, o que você achou da minha roupa nova? Nossa, que feia. A pessoa não está querendo a sinceridade, mas eu não sabia, não tinha ninguém para me ensinar que quando a pessoa pergunta, apesar da minha cabeça não entender, para mim, eu acho muito melhor um amigo falar a verdade do que mentir, mas eu falava, tipo, nossa... E aí, eu perdi a amizade. Outra coisa que me queimava um pouquinho, no sentido de... Ah, eu acho que me queimava bastante, porque a galera não aceita muito isso na sociedade, que é o quê? A mulher chega no cara. Na fase da adolescência ali, que eu comecei a ficar com meninos, eu chegava neles. Pois é, as minhas amigas queriam amigas, né? Quando eu falo amigas, é as meninas que conviviam na escola, mas que de amiga mesmo não tinha nada, não, porque eu não era convidada para nada além daquele ciclo ali mesmo dentro da escola. É como se eu tivesse amigas dentro da escola, mas fora, todas elas eram amigas, todas elas frequentavam a casa uma da outra, mas eu não. Mas, tipo assim, tinha um menino que eu queria ficar, eu lembro até hoje, um dos meninos, os primeiros meninos que eu fiquei, chamava Lucas. E eu falei para as meninas que eu achava ele bonito, né? Nossa, eu achei ele bonito, eu queria ficar com ele, aquela coisa toda. E aí, elas falaram, ah, você quer que eu falo com ele? Aí eu fiquei tipo, por quê? Peraí. Eu lembro até hoje, eu estudava na escola Marieta, em Presidente Prudente. Tinha uma rampona, assim, eu fui até lá na rampa, e eu falei, ou, você é mó gatinho, você quer ficar comigo? Gente, as meninas falaram, eu lembro, eu lembro, porque eu lembro que as meninas me criticaram muito sobre esse tipo de ação que eu tive. Só que eu não tive isso na primeira vez apenas, eu tive isso a vida inteira, eu sempre chegava na pessoa que eu estava afim, e falava, ou, estou afim de você, você quer ficar comigo? amigo, está vendo como que eu falo que ao mesmo tempo atrapalha e não atrapalha? Porque eu sei que tem autistas que nunca vão conseguir fazer isso, que tem uma barreira, assim, gigantesca para falar com a pessoa que gosta, e eu, às vezes, assustava a pessoa que eu gostava, porque eu já chegava assim, aí, cara, quer ficar comigo? Gente, isso assusta os caras, eles não estão preparados para mulheres assim, mulheres assim, totalmente sem filtro. Então, essa era uma das minhas maiores dificuldades. Então, eu cresci muito com esse constrangimento do, se eu falar, será que eu falo? E se eu falar e ninguém gostar? E se eu ultrapassar os meus limites? Eu sempre cresci com o sentimento de constrangimento, porque eu sempre senti que eu estava errada nas minhas falas. Então, foi uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu falava, eu falava demais, eu falava exageradamente, eu falava de uma forma que, meu Deus do céu, mas, você vai sobreviver, se você é como eu, você vai sobreviver. Se você não é como eu, tem um lado positivo nisso, porque eu já me queimei bastante. Era difícil, era difícil. Então, eu já me enfiei em brigas também, tipo, de escola, né? Por exemplo, ah, fulana não gosta de você, fulana falou mal de você. Eu ia perguntar para fulana, e a fulana queria me bater, porque eu fui perguntar para ela, tipo, por que você não gosta de mim? Só que eu acho que eu estou perguntando plena, tipo, por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? A pessoa acha que o quê? Que por eu ser muito expressiva, eu estou indo para cima dela, logo ela quer me bater. Eu lembro até hoje que teve uma vez que eu saí correndo, eu estudava, porque eu estudei em nove escolas por causa das minhas dificuldades. Eu estudava no Clotilde, o apelido da menina era Índia, Indiana, India, Indiazão, sei lá, era alguma coisa com índio. Eu lembro, porque eu quase apanhei dela. Eu desci do Clotilde até a casa da minha avó, eu nunca corri tão rápido na minha vida, como eu corri naquele dia, mas eu desci num trupé tão rápido, porque a menina achou que eu fui tirar satisfação com ela, mas na verdade, eu achava ela muito legal e queria saber por que ela não gostava de mim. Só que eu falei desse jeito, tipo, por que você não gosta de mim? Pronto, a menina achou que eu tava indo pra cima dela. E aí, ela veio me bater. Gente, eu corri tanto aquele dia que eu sinto dor nas pernas até hoje. Eu devia estar o quê? Na sétima, oitava série, porque na minha época é série, não era ano, era série. Mas eu corri tanto, mas eu corri tanto, mas eu corri tanto que eu pulei o muro da minha avó, porque eu tava com muito... Aí no outro dia minha mãe teve que ir lá conversar com a menina, explicar que eu não queria bater nela, que eu cheguei em casa chorando. Depois a menina entendeu, mas ela falou pra minha mãe assim que o jeito que eu falei pra ela parecia que eu tava sendo agressiva. Gente, as ideias. Expressar, sem saber se expressar, e expressar exageradamente. Graças a Deus, com o tempo, eu fui melhorando, né? A gente vai aprendendo com os erros. A gente aprende com a vida, mas essa foi uma das minhas maiores dificuldades, porque eu não tinha. Eu acho assim, talvez se eu soubesse que era autista, ou pelo menos se eu fizesse terapia, isso teria me ajudado. Infelizmente, a minha mãe, além de não ter condição financeira, ela frequentava uma determinada, não é religião, porque não é a religião, mas era uma determinada igreja em si, que proibia alunos, proibia os membros do lugar irem para psicólogos, psiquiatras, porque falavam que isso era coisa do tinhoso, né? Porque a escola já tinha recomendado eu para que eu fosse, né? Porque eu já tinha, o diagnóstico de dislexia, todo mundo já sabia, né? Já era, já tinha o diagnóstico, mas de autismo, não. Então, assim, toda escola que eu ia, indicava, pedia para que minha mãe me procurasse uma psicóloga, eles sugeriam a própria psicóloga da escola, eu já fiz muito reforço com a psicopedagoga, mas a minha mãe não levava, porque tinha aquele preconceito, que eu não culpo a minha mãe, porque ela estava naquele lugar, acreditava naquilo, e ela fez o que ela achou que era certo. Mas talvez, se eu tivesse feito acompanhamento psiquiátrico, psicológico, eu saberia que algumas coisas eu poderia evitar ou fazer o diferente, mas ninguém me falava e eu fazia, né? A doida. Graças a Deus, a gente melhora, né? Curar o autismo não cura, mas a gente progride. Mas essa, assim, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Hoje eu dou risada, hoje eu dou risada, mas, obviamente, não é uma coisa que foi fácil. Eu tento lidar, e eu falo assim, hoje com muitas feridas curadas, tá, gente? Por isso que a gente precisa fazer terapia, porque não adianta você tentar rir de um problema seu que não foi curado. Muitas das coisas que aconteceram ainda doem, ainda machucam, eu ainda não falo aqui com vocês, eu realmente não falo, tem coisas que eu tenho muita vontade de falar, mas eu não consigo falar. Outras que já foram curadas, eu falo. E às vezes eu falo até rindo, porque, sim, eu não posso mudar, era o meu jeito, eram as minhas dificuldades, e eu não posso mudar muito o que existia ali, não. Mas, fazer o que, né? A gente aprende com as experiências, digamos assim. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aqui quais foram as suas dificuldades, pra você que já passou da adolescência, pra você que é adolescente, e que, no caso, eu tô dando risada, porque foi uma coisa que já passou, mas pra você pode ser uma coisa que doa muito ainda. o meu conselho é, tente se apegar a pessoas que realmente gostam de você do jeito que você é. Às vezes você vai ter uma pessoa conhecida, às vezes você vai ter sua família, sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, se apega a eles. Porque amizade de escola é muito importante, mas também fica lá, tá? Ela não vai crescer com você. Então, assim, muitas coisas que acontecem na escola também são reflexos do que essas crianças, do que esses adolescentes passam em casa também. Então, busca a sua psicóloga, a sua terapeuta, e tente explicar, não se feche, não tenha medo, porque às vezes a gente tem medo de falar o que acontece com a gente. Então, meu conselho é, não tenha medo de falar que às vezes você teve dificuldade, que alguém riu de você, que você não consegue lidar com certas situações. Fale, porque é a pessoa mais preparada pra te ajudar, talvez seja o seu profissional de saúde. Então, fale mesmo sobre as suas dificuldades. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque não é você sozinho que passa tudo isso ou que sente isso que você tá sentindo. Eu senti lá atrás e muitos dos seus amigos que parecem os fortões e valentões sentem às vezes muito mais do que você. Então, não tenha vergonha. Entre quatro paredes, você e seu terapeuta, ela é confidencial, realmente se abra porque a gente precisa tirar esse peso do coração. Então, o vídeo é esse, espero muito que vocês tenham gostado e estamos com uma rotina de vídeo, vocês viram, gente? Semana que vem temos o próximo vídeo. Até mais! Tchau!